Eu não tava afim de sair Mas meus amigos começaram a insistir Não devia ter ido Pra não ver o que eu vi Eu não esperava encontrar ela aqui E pra piorar ainda o meu sofrimento Já estava com outro Em tão pouco tempo Tá doendo demais Ver outro beijando minha ex Pra quem não queria beber Ferrou chutei o balde de vez Não deu pra segurar Mas não era choro Era um cisco no olho Um cisco no olho Não deu pra segurar Mas não era choro Era um cisco no olho Um cisco no olho O amor que era mesmo Um dia de outro Eu não esperava encontrar ela aqui E pra piorar ainda o meu sofrimento Já estava com outro Em tão pouco tempo Tá doendo demais Ver outro beijando minha ex E pra quem não queria beber Ferrou chutei o balde de vez Não deu pra segurar Não deu pra segurar Mas não era choro Era um cisco no olho Era um cisco no olho Um cisco no olho O amor que era meu Um cisco no olho Um cisco no olho Um cisco no olho Um cisco no olho Eu não queria receber É isso aí EuAS E através